Música Maria gosta muito do meu caminho, cantando Música 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 Por quê? O senhor está recorregado O senhor está recorregado Bem macio, o senhor está recorregado Bem macio, o senhor está recorregado Está vai ter que dar muito Estas fazendo bem? Não Aprocou o fim para comer Não Não é mesmo Não é mesmo Não é mesmo Não é mesmo Antes era a carne bater Não é mesmo Não era 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 mesmo A pessoa com uma boca apontada Brincar O quê? A Maria tem pouca capacidade de Encaixo Obrigado. . Obrigado.